E o Google trazendo o recurso que todo mundo queria no Android, mas já existe na Apple hein. Muita gente reclama que só a Apple copia o Android. Aí ó. Como eu falo, inteligência artificial é a bola da vez cara. Olha só o que o Google ta aprontando. Samsung lançou as máquinas, a série de Notebook Series 4 véi. Falar pra você, papai já ama. Vamos ver tudo isso hoje no Dudu News roda. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E a Samsung anunciou agora toda a linha de Notebooks High End Premium. E vou falar, o negócio é sensacional. Chegou a nova linha de Notebooks da Samsung. São 3 modelos. Galaxy Book 4 Ultra, que é o topzão. O Galaxy Book 4 Pro. E o Galaxy Book 360, aquele que vira a tela ao contrário. Que parece um tablet. Eu tenho o Book 2 que vira, eu uso muito ele como tablet. Imagina esse 4 aí, e a tela do 4 é maior hein. E as especificações são maravilhosas, com foco em inteligência artificial. Além de tela sensível ao toque. E conectividade total com o sistema Galaxy. O Book 4 Ultra mesmo, tem o processador Intel Core Ultra 9. E a versão Ultra 7. E o modelo traz placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 4070 ou 4050. Garantindo ali a performance extra pra aplicações que demandam processamento de vídeos e jogos galera. Nesse corpinho slim, nossa. E está atrelado aos recursos de inteligência artificial de diversas plataformas e performance. E o Galaxy Book 4 Ultra permite a criação de imagens com IA generativa usando textos, imagens e até desenhos. E esse processo ainda fica mais rápido com a placa de vídeo, que suporta até 115 aplicativos RTX e AI. A versão Ultra e o Pro, tem uma tela touch com resolução 3K e tecnologia AMOLED Dynamic 2X. Além de atualização de 120Hz. E o legal é que a tela conta com sistema anti reflexo, que a gente já deu uma testada. O Bluetooth também é o LE Audio e Codec LC3, que minimiza muito a latência de som pra experiência de áudio bem mais realista. Além da tela touch em todos os modelos, o notebook traz um touchpad ali bem generoso. E várias portas, HDMI 2.1, alto-falante gigantesco da KG com Dolby Atmos Studio. E microfones de alta sensibilidade meus fi. Eles já estão disponíveis à venda no Brasil hein. É barato ou não? Já vou deixar os preços aí embaixo, pra quem estiver interessado em comprar. E quem quer o vídeo completo dele? Do Ultra fi, papai já está na mão, papai já ama. Tem o vídeo completo dele aí embaixo. E o Google, ó... Dinheiro, quando eu falo que IA é o futuro, vocês ainda ficam... Não, não é bem assim... Pra que a inteligência artificial com tanta pessoa inteligente no Brasil, não é verdade? Ai meu Deus. O Google já gastou muito e vai gastar agora mais de 100 bilhões só em inteligência artificial. Depois de já comprar bilhões de dólares investidos no desenvolvimento de IA, com a hype ali da criptografia, o executivo chefe de inteligência artificial do Google, falou nessa semana que a empresa gastará 100 bilhões. E bilhões fi, só na IAzinha. Demis Hassabis, executivo e chefe do Google DeepMind, falou sobre o investimento da gigante Google em IA. Onde ele foi questionado sobre os relatos da OpenAI na Microsoft, abriu um data center nos Estados Unidos conhecido como Stargate. Sabe o filme Stargate? É... Acho que eles quiseram fazer assim meio... Equiparar meio né, unir as duas coisas aí. Quem assistiu Stargate sabe o que eu to falando. E esse data center abrigaria um super computador composto por milhões de chips de IA, e poderia custar até 100 bilhões de dólares, eu falei fi. Galera, quando a gente fala bilhões aqui, ou uma cifra muito grande em tecnologia, sempre é dólar viu, você não vai achando que é 100 bilhões de reais não. É muito dinheiro, é dólar. Não falamos sobre nossos números específicos, mas acho que estamos investindo mais do que isso ao longo do tempo. Disse o Hassabis em resposta a essa pergunta sobre Stargate. Ele não ofereceu muitos detalhes sobre os planos de gastos do Google, mas o cofundador da startup de inteligência artificial DeepMind em 2010, antes de ser adquirido pelo Google em 2014, teria acrescentado que a Alphabet, que é a controladora do Google né, tem o melhor poder de computação do que qualquer rival, incluindo a Microsoft. Quando a Microsoft lançou a OpenAI, eu já dei a notícia aqui, eu falava pra vocês né. Ah, ultrapassou o Google, falava gente. Ninguém tem mais informação do que o Google, calma aí velho. Essa é uma das razões pelas quais nos associamos ao Google em 2014. Sabemos que pra chegar a AGI, precisamos de muita computação, diz Hassabis. A inteligência artificial AGI, é o ponto em que a IA, atinge conhecimento de nível humano em uma série de tarefas. O Google tinha e ainda tem o maior número de computadores, diz Hassabis. Em março, Hassabis disse ao Financial Times, que bilhões de dólares investidos em IA, lembram a hype da criptografia, e estão desviando a atenção da ciência e pesquisas fenomenais, por trás do seu desenvolvimento. O investimento em IA, traz consigo um monte de entusiasmo, e talvez algumas fraudes. Comparando com criptografia e áreas semelhantes. Acrescentando que o sentimento agora, se espalhou pra IA. Mas ele falou que considera um pouco lamentável isso. E no entanto, Hassabis disse que acredita que a indústria vai estar apenas no começo. Que estamos talvez no início de uma nova era dourada da descoberta científica. Uma nova renascença, assim falou ele. Eu não duvido, já cantei essa bola aqui. E o que eu falo, eu to usando inteligência artificial nos meus smartphones galera. É outro, outro nível. E tudo que a gente via aí falando, é só a pontinha do iceberg. Vocês não estão ligados a revolução que está acontecendo. E eu sei que vocês vão perguntar qual aparelho é esse, que eu falei que eu tenho em IA. É o Fold. Duro que aparelhos com inteligência artificial ainda são muito caros. Fiz um vídeo ontem, vou deixar aí embaixo. O melhor smartphone do mundo hoje, pra você comprar com inteligência artificial. Ele não é o melhor smartphone do mundo. Mas se equivalendo a custo benefício, eu coloco ele como se ele fosse. Porque no momento, em termos de você gastar e o que ele entrega, é a melhor opção sem dúvida. E já vem com o IA. Vou deixar o vídeo aí embaixo pra vocês. Assista esse vídeo, se você não quer pagar muito em um aparelho com IA, assista esse vídeo. E o Google copiando a Apple dessa vez hein. Já era pra ter feito isso em Google, eu acho uma ótima. A Apple foi a primeira a popularizar a conectividade via satélite em seus iPhones. E o suporte a conectividade via satélite no iPhone 14, permite a comunicação urgente na ausência de redes de celular. Agora o Android 15, está finalmente trazendo opções semelhantes via software pro Android. O Google também está ampliando o que é possível com conectividade via satélite integrada em aplicativos como o Maps. E ainda galera, os rumores seguem os próximos dispositivos Android, como o Pixel 9. Com modos equipados pra comunicação direta com satélites. No entanto, vazador aí o Laker, Assembly Debug, e esses caras não erram. Compartilou recentemente, evidências concretas no código do Google Maps Beta 11.125. Sugerindo que o aplicativo permitiria a interface direta com satélites. O Laker detectou 3 sequências de códigos que sugerem que o Google Maps permitirá que você atualize sua localização no aplicativo via satélite. Em intervalo de 15 minutos até 5 vezes por dia. Esses trechos de código são usados pra explicar recursos pra revisores de código e usuários finais. Então essa descoberta pode ser uma evidência concreta que o Google já está desenvolvendo os aspectos mais funcionais da nova funcionalidade. E geralmente o Google não especifica prazo não galera. Mas a empresa pode usar o recurso nos seus próprios dispositivos, nos Pixels. E depois jogar pra outros fabricantes. Desde quando os fabricantes tenham o hardware também. Que os tops acho que todos vão ter. E por isso já está no código, já acharam? Quase certeza que já vai vir no Android 15. Eles já vão anunciar, os Pixels já vão receber. Ainda mais os novos. Vai lá, o recurso já está aqui. Quem quer agora vem. E todos que tem Android vão ter que ir atrás. Não tem jeito. A Samsung adiou essa funcionalidade. A Apple já usa. A partir do segundo semestre agora, ou no máximo no início de 2025. Todas as empresas de smartphones quando lançar os tops, vão implementar. Não tem jeito. Você acha esse recurso útil, imagina se está perdido. Eu já precisei, só quem precisou... Bom, ia contar um caso agora, nem vou. Só quem precisou sabe fi. Coloca aí nos comentários o que mais o Android deveria copiar da Apple, do iPhone. Comenta aí. E quer comprar qualquer produto Samsung mais barato, aqui ó. Quer comprar na Aliexpress no Brasil, ou importar com inteligência artificial? Tá todo mundo usando. Isso aqui ó. Respeite seu pai e sua mãe. Se bebeu, não dirija, não se drogas. Fique com Deus. Valeu.